Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é do passo a passo deste barradinho. Pode ser feito nas cores para o Natal ou com outras cores. Super fácil e econômico e ele fica grande. Porque é feito com seis carreiras, são só carreiras fáceis. O caseado tem que ser contado com múltiplo de seis, mais um espaço no início da carreira. Eu deixo fixado no primeiro comentário a quantidade certa de caseado para qualquer tamanho de pano. Então, aqui no meu pano coube três motivos. Como é um pano pequeno, ficou com 19 espaços. E eu vou fazer a amostra com dois motivos. Então, vem até aqui. Os dois motivos. Eu vou precisar de 13 espaços para fazer os dois motivos. Então, eu vou utilizar essa linha na cor Marsala com o tex 295, mas pode ser qualquer tipo de linha. E a agulha é 1.75. Um pano de amostra que eu já fiz o caseado, eu deixo também a aula dele no primeiro comentário. Então, nesse pano eu fiz sete espaços no início, que é múltiplo de seis mais um. E fiz seis espaços aqui no final, para fazer os dois motivos. Aí, é só aumentar de seis em seis em pano maior. E deixa eu começar explicando. Aqui, antes de eu começar. Então, nesse pano eu fiz as duas últimas carreiras na frente do pano. Aqui na amostra, mas eu precisei cortar a linha para fazer a última. Que eu não quis que esses pontos ficassem no avesso. Não fica feio, mas como eu não quis que ficasse no avesso, aí eu cortei a linha para fazer a última carreira. Agora, aqui na amostra, eu não vou cortar a linha. Eu vou começar do lado certo. Aqui eu comecei na frente, a primeira carreira, e cortei a linha para fazer a última. Aqui eu vou começar no avesso do pano. Na amostra, para eu não cortar a linha. Aí, a gente já vai ver como vai ficar no avesso a penúltima carreira. Aí, pode fazer dos dois jeitos. Então, aqui no começo, no canto do caseado, eu amarrei a linha e escondi o restante da ponta dentro da barrinha do tecido. E o meu caseado, ele é com três correntinhas, porque as correntinhas são bem pequenas. Quem tiver as correntinhas maiores, pode fazer com duas, porque vai ser feito apenas dois pontos dentro do espaço. Então, já vou começar aqui a primeira carreira. Venho aqui no mesmo espaço, onde eu amarrei a linha, e vou subir. Uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Dentro do espaço, eu faço mais dois pontos altos. No primeiro, no ponto do caseado, eu faço um ponto alto. Então, aqui nesse primeiro espaço, ficou assim. Quatro pontos altos. As três correntinhas no cantinho, dois dentro do espaço e um em cima do ponto. Agora, eu vou precisar fazer cinco quadradinhos. Então, faço duas correntinhas, pulo o espaço e faço um ponto alto no ponto. Até eu completar os cinco quadradinhos. Então, já tenho três e vou fazer mais dois. Completei os cinco quadradinhos e vou completar aqui agora os quatro pontos altos. Então, eu já tenho um em cima do ponto, faço dois no espaço e um no ponto. Completei os quatro pontos altos, vou repetir os cinco quadradinhos. Com duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto. Então, eu já repeti os cinco quadradinhos e eu vou terminar como eu comecei, com quatro pontos altos. Então, eu já fiz um no ponto, faço dois dentro do último espaço e um bem no canto do caseado. Ficando assim essa primeira carreira no avesso do pano. Vou virar na frente e vou fazer a segunda carreira. Subo uma, duas, três correntinhas em cima do primeiro ponto alto. No segundo faço um ponto alto, no terceiro um ponto alto, no quarto ponto um ponto alto. Ficaram os quatro em cima dos quatro pontos. Agora, vou fazer dois nesse primeiro quadradinho. Um no ponto alto. E um no ponto alto. Então, eu fiquei com sete pontos altos aqui no início. Duas correntinhas de espaço. Venho no ponto e faço um ponto alto. Duas correntinhas de espaço no ponto, um ponto alto. Duas correntinhas de espaço no ponto, um ponto alto. E nesse último quadradinho da primeira carreira, eu vou fazer dois pontos altos. No primeiro ponto aqui dos quatro pontos, eu vou fazer um ponto alto. Então, deixa eu mostrar primeiro como ficou aqui. Então, eu diminui um quadradinho no início e um no final e fiquei com apenas três. Aqui, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Aqui nesses, no restante dos pontos, dos quatro pontos. E nesse primeiro quadradinho aqui desse lado, eu faço dois pontos altos. No ponto, um ponto alto. Então, eu fiquei agora com... Dez pontos altos aqui no início com sete. No meio, ao longo da carreira, com dez pontos altos. Porque eu vou diminuir um quadradinho aqui no início e um aqui no final. Então, agora, eu vou fazer os três quadradinhos, como fiz aqui no início. Duas correntinhas e um ponto no ponto. Então, eu completei os três quadradinhos. E aqui nesse último quadradinho da carreira anterior, eu vou fazer os dois pontos altos. No primeiro ponto dos quatro, um ponto alto. E ponto alto sobre ponto alto. Eu vou terminar com sete pontos, como eu comecei. Então, esta é a segunda carreira na frente do pano. Vou virar e vou fazer a terceira no avesso. Aqui no início, eu vou precisar subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Três, que equivale a um ponto alto e duas de espaço. E faço uma laçada, pulo dois pontos e venho no próximo. Faço um ponto alto. Então, eu vou começar com um quadradinho nessa terceira carreira. E venho fazendo ponto alto sobre ponto alto. Fiquei com quatro aqui em cima desses quatro últimos. E aqui nesse primeiro quadradinho, eu vou fazer mais dois. E no ponto, um ponto alto. Então, eu completei aqui sete pontos altos e fiquei com um quadradinho no início. Faço duas correntinhas. No ponto, faço um ponto alto. Nesse último quadradinho dos três, eu faço dois pontos altos. Então, eu diminuí um quadradinho no início e um no final. Eu tinha três. Aqui na primeira carreira, tinha cinco. Na segunda, três. E agora, fiquei com um. E faço ponto alto sobre ponto alto. Então, completei aqui sete pontos altos e vou fazer um quadradinho bem aqui no meio. Então, uma, duas correntinhas, pulo dois pontos e faço um ponto alto. Fiz o quadradinho, vou fazer ponto alto sobre ponto alto. E nesse primeiro quadradinho, dois pontos altos. E um ponto no ponto. Então, eu fiquei com um quadradinho bem aqui no meio. E sete pontos desse lado e sete desse lado. Agora, já faço um quadradinho. Duas correntinhas no ponto, um ponto alto. E nesse último, dois pontos altos. No primeiro ponto alto, dois sete pontos aqui do final, um ponto alto. E venho fazendo ponto alto sobre ponto alto, até eu completar sete pontos. Completei os sete e vou terminar aqui no final com um quadradinho como eu comecei aqui no início. Então, duas correntinhas e um ponto alto no último ponto. Pulei aqui os dois pontos e fiz um ponto alto, ficando assim a terceira carreira. Agora, já viro e vou fazer a quarta carreira. Subo uma, duas, três correntinhas aqui em cima do ponto alto e dentro do quadradinho eu faço dois pontos altos. No primeiro ponto dos quatro, aliás, dois sete, eu faço um ponto alto. E faço um ponto alto sobre ponto alto, até eu completar sete pontos altos. Então, já completei sete pontos altos aqui no início da quarta carreira. E vou fazer uma correntinha de espaço, mas quem precisar de mais, pode fazer mais. E faço uma laçada, pulo esses três pontos. E aqui nesse quadradinho eu vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E mais um ponto alto, formando esse ponto V. Uma correntinha de espaço, vou pular três pontos altos. E venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Faço ponto alto sobre ponto alto. E aqui dentro desse quadradinho eu faço dois pontos altos. No primeiro ponto alto desse lado, faço um ponto alto. ponto alto e faço ponto alto sobre ponto alto. Então, eu completei dez pontos altos. Aqui eu vou pular esses três. Vou fazer uma correntinha de espaço, pular esses três e fazer o ponto V. aqui dentro do quadradinho. Um ponto alto, quatro correntinhas e mais um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo três pontos aqui da frente. E venho fazendo ponto alto sobre ponto alto. Fiquei com quatro pontos e no quadradinho aqui do final, eu também faço dois. Nessa terceira correntinha aqui das correntinhas aqui do final, eu faço um ponto alto. Então, eu terminei com sete pontos altos como comecei aqui no início. Sete pontos altos, um ponto V, dez pontos altos, um ponto V, sete pontos altos. E esta é a quarta carreira. Na frente do pano, agora vou virar pra fazer a quinta carreira, que é a penúltima carreira no avesso. Então, eu subo uma, duas, três correntinhas em cima do primeiro ponto alto. E faço ponto alto sobre ponto alto, completando quatro pontos altos. Então, já completei os quatro pontos, vou fazer uma correntinha, mas quem precisar de mais de uma, pode fazer mais. Dois, e duas laçadas da linha na agulha. Vou pular esses três pontos e venho no primeiro ponto do ponto V. E faço um ponto alto duplo. Duas laçadas dentro do espaço do ponto V, eu vou fazer quatro pontos altos duplos. Então, vou comprar, aliás, quatro não, vou fazer oito pontos altos duplos. Então, desculpa aí, pessoal, fiz um ponto alto duplo no primeiro ponto, vou fazer oito dentro do espaço. E vou fazer um no último ponto do ponto V. Então, eu já completei aqui o décimo ponto em cima desse último ponto do ponto V. Formando esse leque. Faço uma correntinha, vou pular três pontos altos. E faço ponto alto sobre ponto alto. Ficando com quatro pontos altos. Faço uma correntinha, pulo esses três últimos pontos e aqui no primeiro, e duas laçadas. E aqui no primeiro ponto, ponto alto duplo, aqui dentro oito, e aqui no último ponto, ponto alto duplo. E vai formar um leque como formou aqui no primeiro motivo. Então, já completei o leque com os dez pontos altos duplos. Faço uma correntinha, pulo três pontos e faço ponto alto sobre ponto alto nos quatro últimos pontos. Terminando como comecei, com quatro pontos altos. E aqui no meio também. Então, esta é a quinta carreira no avesso do pano. Vou virar na frente e vou fazer a sexta e última carreira. Então, virei aqui na frente e os pontos no avesso ficaram assim. Não fica feio. Quem não quiser cortar a linha, pode começar no avesso do pano aí, não precisa. Já vem direto, vira e já faz a última. Então, aqui no início, eu não vou subir correntinhas. Eu vou passar direto pro segundo ponto e vou fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, subo uma correntinha. Vou pular esses dois últimos pontos, fazer uma laçada. E em cima do primeiro ponto alto duplo, eu faço um ponto alto. Vou fazer um picô com quatro correntinhas. Quem quiser fazer com três, pode fazer com três. Uma, duas, três, quatro. Que as minhas correntinhas são pequenas. Em cima do ponto, eu faço um ponto baixo. Formando um ponto alto com picô. Vou continuar fazendo ponto alto com picô até o penúltimo ponto. Então, eu não vou pular nenhum ponto. Então, pessoal, eu já cheguei no penúltimo ponto. Fiz um ponto alto com picô. E no último, apenas um ponto alto. Ficando com nove pontos altos com picôs e um sem picô. Agora, faço uma correntinha de espaço e venho entre esses quatro pontos. Então, pulo dois no início e dois no final. Aqui, bem no meio, eu faço um ponto baixo. Faço uma correntinha. Uma laçada. Pulo esses dois pontos e venho no primeiro. E faço um ponto alto com picô. Então, vou repetir o que eu fiz no primeiro motivo. Ponto alto com picô até o penúltimo. E no último, sem picô. E já volto pra mostrar como que termina no final a amostra. Então, pessoal, cheguei aqui no final do leque. Fiz nove pontos com picôs e o décimo sem picô. E faço uma correntinha. Já fiz uma correntinha de espaço. Vou pular dois pontos. Faço um ponto baixo no terceiro. Aqui em cima do terceiro ponto. E no quarto, um ponto baixíssimo. No quarto e último. Faço uma correntinha. Corto a linha. Vou mostrar como ficaram os dois motivos. Essa ponta é só esconder por trás dos pontos. Então, ficou arredondadinho aqui no início. Porque eu passei direto no segundo ponto, sem fazer correntinhas. E aqui também ficou arredondadinho o cantinho. Fiz um ponto baixo e já passei direto. E fiz o ponto baixíssimo no último. Olha como ficaram os dois motivos. Super fácil, grande, econômico e rápido. Até o próximo vídeo. Se vocês gostaram, deixe joinha. Se vocês gostaram, deixe joinha. Até para o próximo vídeo. Pronto. Ficou para o próximo vídeo. O próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.